Muito bem, estamos de volta e o time do São José dos Campos Futebol Clube do programa Atleta Cidadão na Prefeitura Municipal de São José entra em campo neste sábado no Martins Pereira para enfrentar o Palmeiras. Veja aí as informações com Vieira Júnior. E começa nesse final de semana a terceira fase do Campeonato Paulista Sub-17 de futebol masculino. Nessa etapa do torneio, as 16 melhores equipes estão divididas em 4 grupos com 4 equipes cada. As duas melhores de cada grupo passam para as quartas de final da competição. O Tigre do Vale está no Grupo 20, ao lado do Palmeiras, Red Bull e Ituano. Os meninos do São José dos Campos Futebol Clube estreiam na terceira fase da competição amanhã, às 11 da manhã, recebendo a equipe do Palmeiras no estádio Martins Pereira. A entrada é gratuita. Que bacana, né, Carmo? Houve um time seguindo em frente, um time de categoria de base, de um programa que é mantido pela Prefeitura de uma cidade e que dá certo, né? Vou enfrentar o Palmeiras aí. E aí eu queria ser o presidente do São José dos Campos Futebol Clube, né? Que não faz nada, não tem preocupação nenhuma, só empresta o nome e a camisa e tem tudo para ele. Quatro jogadores desse grupo aí, Andressa, já foram para o Palmeiras, já no meio do campeonato. Porque o clube, o São José, a Secretaria de Esportes, o Atlético Cidadão, não tem nenhum objetivo assim, mas, ah, temos que ser campeões, então se alguém vier buscar o jogador, nós não vamos liberar. Tem que liberar mesmo e a molecada já foi para o Palmeiras. Interessante para eles, mostra que dá certo, né? E aí, rende dinheiro, porque a molecada não pode ir de graça também. Só que, se o Palmeiras pagar, digamos que pague um real, ou digamos que pague um milhão de reais, esse dinheiro não pode entrar para a Prefeitura, porque... Vai para o time. Vai para o time, vai para o São José dos Campos Futebol Clube. Então, é uma parceria que é feita. Aí, o que o São José dos Campos pode fazer? No mínimo, né, como obrigação, ir lá na Secretaria de Esportes, comprar 500 bolas, fazer doação. É porque o dinheiro não pode ser repassado, né? Tem que ser feito de outra forma. E ganha, aí, assim, bom, ele pode não querer dar o nome do clube, emprestar o nome do clube. Pô, eu não vou emprestar o nome do meu clube para a Prefeitura da cidade, onde eu tenho. Então, nesse caso, Andressa, sou o grande ganhador de tudo isso, sem fazer nenhum esforço. Sentado, com a bunda sentada lá na cadeira, olhando lá, é o presidente do São José dos Campos Futebol Clube. Hoje, o seu, o Manuel Monteiro, o café. Que pode ganhar dinheiro aí, por conta do trabalho feito pela Prefeitura. Aí, até é uma questão de se perguntar, né? Vale a pena para a Prefeitura? Vale a pena manter esse time, né? Talvez a Prefeitura tivesse que montar o seu próprio time e colocar para disputar o campeonato e, de certa forma, como está revelando os jogadores aí, mostrando um bom trabalho. Passou, né? As duas primeiras fases. A gente comentou aqui. Infelizmente, o Taubaté ficou pelo caminho, estava no outro grupo. Estava indo muito bem também, né, cara? Os dois estavam no mesmo grupo na primeira fase. Passaram. O Taubaté passou com fogo. São José dos Campos passou ali meio que, né? Pegando uma na rabeira. Mas, na segunda fase, o Taubaté claudicou. E o Atlético Cidadão, o time da Prefeitura, passou com méritos e está aí agora para disputar uma terceira fase, você vê, com o próprio Palmeiras, com quem já tem uma parceria até, com o Ituano e com o Red Bull, né? Times de prestígio aí do interior do estado de São Paulo. A pedreira para eles enfrentarem agora, né? E a molecada joga mesmo, Andressa, agora, com mais vontade ainda, para mostrar o seu futebol, para que surjam aí clubes interessados em levá-los, porque é o caminho, o caminho é esse aí mesmo. Então, amanhã, às 11 da manhã, Martins Pereira, Portões Aberto, mas é o horário de todos os jogos aí, eles já estão acostumados. A molecada tem que jogar nesse horário mesmo. É 11 da manhã, no Martins Pereira, Portões Aberto, quem quiser ver o jogo, vá lá, prestigiar. Boa sorte aos meninos do programa Atleta Cidadão, sub-17 do São José Futebol Clube. Agora, você já percebeu como é que o futebol está diferente? Hoje, todo mundo precisa correr, marcar e fazer tudo em campo. E sabe o que também está bem diferente hoje em dia? O jeito de você ganhar o seu dinheiro, dirigir com a Uber, por exemplo. Você sabia que com a Uber, você ganha dinheiro toda semana e dirige quando e por quanto tempo quiser? É isso mesmo, meu caro. Você faz os seus horários e ainda tem dinheiro no bolso toda semana. Gostou? E para começar a dirigir é muito simples. Acesse uber.com barra dirija e faça o seu cadastro. E ó, se você não tem carro, aluga um com desconto muito especial. Você quer ganhar dinheiro de um jeito diferente? Então acesse uber.com barra dirija, cadastre-se e comece a dirigir e boa sorte. Próximo bloco, vamos falar da Copa Band Vale de futebol de base, definidas as chaves e vamos trazer as novidades. Até já.